Feliz Páscoa a todos, que cada um, cada uma de nós que está aqui seja capaz de renovar hoje a sua fé, de renovar a força do caminho, de ser perseverante e ver o Senhor que se deixa ver. Nós hoje tivemos uma longa audição da Palavra de Deus ouvimos oito leituras, eu até aconselharia que todos levassem esse folhetinho para casa e relessem, são de uma beleza imensa, ler e prestar atenção cada palavra que está escrita aqui vai aquecer o coração elas são de uma beleza imensa, como diz o profeta Baruch fazem brilhar os olhos, dão novo sentido a vida dão força e dão coragem para caminhar e como nos diz hoje o Evangelho de Mateus tiram de nós o medo e nos fazem perceber que Deus está na história humana por isso nós começamos desde o livro do Gênesis passamos pelo livro do Êxodo, pelos profetas até chegar o Novo Testamento e vamos vendo que Deus está na trama da história a ação de Deus, a ação do Espírito de Deus está na trama da história Jesus na ressurreição se deixa ver vai ao encontro se nós olharmos bem os relatos da ressurreição nós vemos sempre que quem toma iniciativa e vai ao encontro é Jesus como aqui ele foi ao encontro das mulheres ele se deixou ver Jesus se deixa ver por nós na vida não uma visão de aparição mas se deixa ver se nós temos os olhos abertos para percebê-lo na caminhada da nossa vida Deus se revela se manifesta para nós esta noite é uma noite não de evidências é uma noite de revelação e uma noite em que a nossa consciência e nós mesmos tomamos fé acertamos o caminho e queremos dizer Jesus nós queremos caminhar contigo nas trevas da noite ou na luz do dia porque em qualquer situação o Senhor me conduzirá é preciso que eu queira ver Jesus que eu o aceite que eu me encontre com ele que a minha vida se transforme pelo amor que ele me revela e o amor com que eu lhe respondo vai ser fácil não vai nós vamos enfrentar grandes desafios vamos mas vamos também viver grandes alegrias vamos viver grandes momentos de júbilo é aquilo que o nosso povo diz eu vou dormir com a consciência tranquila porque eu sei em quem eu acreditei e Deus não há de me decepcionar mesmo que eu passe por caminhos tenebrosos mesmo que eu passe e nós passamos por dores e sofrimentos na vida nenhum de nós pode ser ingênuo e achar eu acreditando em Jesus a minha vida vai ser uma pista de tapete de veludo não vai a nossa vida vai ser uma vida de quem tem coragem de enfrentar os desafios e não se deixa sucumbir mesmo que em alguns momentos nós estejamos enfraquecidos e que estejamos com os olhos cheios de lágrimas que estejamos com o nosso coração despedaçado a nossa esperança não é uma esperança fácil não é uma esperança que aparece na propaganda da televisão nem é uma esperança que vende no shopping nem na liquidação é uma esperança que nasce de quem crê de quem se mantém fiel de quem busca a Deus apesar das suas fragilidades apesar das suas fraquezas Deus se dá para nós se revela para nós Jesus ressuscitado não é um morto que tornou a viver é Jesus vivo é Jesus vivo numa dimensão em que a morte não mais o atinge em que a morte não tem mais poder sobre ele que não há mais nenhum obstáculo que não há mais nenhuma dificuldade Jesus não pode morrer na cruz outra vez não pode ser traído outra vez nem executado condenado outra vez ele está vivo e está vivo em nós conosco na história na caminhada da vida nas comunidades que refletiram e discerniram vamos segui-lo vamos anunciá-lo vamos viver o que ele viveu não é uma evidência é uma coerência é uma coerência na nossa vida a ciência não vai poder nunca provar a ressurreição de Jesus não tem ninguém que vai lá e diz me prove por A mais B que Jesus ressuscitou isso não existe não existe prova existe amor e o amor é inexplicável o amor é adesão o amor é conversão o amor é comunhão e os primeiros seguidores de Jesus fizeram a experiência de perceber Deus junto dele Jesus de novo junto e vivo fazendo de novo acreditar que nós temos que estar junto dos fracos libertar os oprimidos anunciar uma boa notícia a quem não enxerga o caminho ver uma luz que brilha e que traz para nós novas possibilidades e que nos faz humanos de verdade o evangelho de hoje traz tanta beleza e mostra que é preciso a gente às vezes precisa passar por um tremor por um tremor e perceber e perceber nesse tremor que o túmulo de Jesus está vazio que ele não está lá não procurem Jesus no meio dos mortos não procurem Jesus no mundo dos mortos ele está vivo a sua presença é viva entre nós ele está vivo para caminhar conosco e é interessante e esse texto do evangelho é provocante desconcertante porque ele mostra as mulheres que anunciam que tem medo mas ao mesmo tempo tem alegria que correm que Jesus vai ao encontro delas Jesus vem ao nosso encontro na vida mesmo que a gente esteja com medo e um medo misturado com alegria de anunciar de proclamar a verdade de Deus Jesus vem para nos libertar e para nos trazer alegria de viver que hoje quando nós dissermos e amanhã uns para os outros feliz Páscoa que nós sejamos portadores de esperança de alegria de uma nova paz que cada um de nós renove a sua vida renove a sua esperança nós carregamos feridas carregamos cicatrizes mas carregamos a esperança no olhar os nossos pés podem estar feridos machucados sangrando mas nossos olhos estão fitos na esperança do Deus que nos ama e que torna Jesus vivo caminhando no meio de nós amém